É urgentíssimo que haja um espaço de interlocução entre a sociedade civil, órgãos governamentais e as entidades especializadas, técnicas, profissionais, para a gente construir uma política responsável. Eu tenho dito e aprendi com os movimentos que lutam pela soberania popular na mineração que não há mineração sustentável. Esse modelo é necessariamente predatório. É um modelo que expropria riqueza e que gera danos, que podem ser minimizados, mas jamais vão ser sanados completamente. Então, a gente deve construir uma política responsável, em que os empreendedores respondam ao Estado brasileiro e à sociedade brasileira da melhor maneira possível. E aqui, me referindo à participação do senhor ministro do Desenvolvimento Regional, ele mesmo reconhece a importância de que o Estado tenha uma presença mais robusta no controle da política mineral. É fundamental que a gente apresente isso como uma contribuição dos nossos trabalhos na comissão externa, porque não é possível mais que haja toda essa abertura para o setor privado determinar algo que tem um impacto tão decisivo sobre as nossas vidas, sobre a história do nosso país, sobre esse mundo, esse mundo colonizado em que o grande capital acaba destruindo as custas do sofrimento da maioria do povo, toda a nossa condição de bem viver. E aqui também, nesse sentido, quando, mais uma vez, manifesto o apelo para a estruturação dos órgãos de fiscalização, dos órgãos competentes, o relato dos servidores da ANM nos constrange profundamente, são anos de descaso e a gente chegou nessa situação de colapso total, a gente tem, em contraponto, um governo federal que faz apologia ao desmonte do Estado, ao desmonte de muitas políticas públicas, tem uma área até de desinvestimento, faz uma apologia à privatização generalizada, e a privatização da Vale produziu o que produziu. A gente tem que discutir a soberania do nosso país sobre esse bem comum. O minério não é algo que pode ser saqueado como vem sendo feito há tantos anos. E a gente precisa, então, com responsabilidade, tratar de como qualificar, estruturar essas várias áreas governamentais que não podem ser minguadas e deixadas até a inanição, como, infelizmente, tem ocorrido.